Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Eletromagnetismo, diferença entre campo magnético, indução magnética e fluxo magnético. Sim, essa é outra das confusões que assombram o técnico eletrônico ao longo da sua vida. Vamos tentar exorcizar mais esse fantasma. Vamos lá? Claro que eu vou focar no eletromagnetismo. O magnetismo visto sob o ponto de vista da eletricidade. O campo magnético na eletricidade está associado com o indutor, que, bobinado como na figura, constitui uma bobina. O campo magnético não é uma entidade visível. Então, as mentes diabólicas dos cientistas inventaram as linhas de forças, que é um desenho indicando a região do espaço onde o campo de força magnética está atuando. Na figura, quando a bobina é ligada a uma bateria, aparece esse campo de força ao redor da bobina. Esse campo de força é chamado de campo magnético e é referenciado pela letra H. O campo magnético é a origem dos fenômenos magnéticos. É como a carga elétrica para a eletrostática. O campo magnético é um vetor e tem orientação, por isso é indicado por uma seta. Veja na figura a posição do campo magnético em vários pontos ao redor da bobina. A orientação será sempre tangente às linhas de força. Mas a imagem mais comum para representar um campo magnético é a da figura. A figura indica que um campo magnético é criado ao redor de um condutor sempre que uma corrente circula por esse condutor. O campo magnético circula o condutor por onde circula a corrente. Como é um vetor, o vetor campo magnético tem o sentido indicado na figura. Esse sentido pode ser determinado pela regra da mão direita. Ao circular o fio com a mão direita, como mostra a figura, e apontando o dedão para o sentido da corrente, a curvatura dos dedos mostra o sentido do campo magnético. Quando o fio é enrolado na forma de uma espira, como mostra a figura, o campo magnético fica concentrado e há um reforço no centro. Se mais de uma espira forem bobinadas, o campo é ampliado. Isso é uma bobina. A unidade de campo magnético é ampermetro. Nada mais lógico. A amplitude do campo depende da intensidade da corrente e do comprimento da bobina. Mas no mundo real, a bobina está mergulhada em algum lugar. Por exemplo, no ar. Nesse caso, o campo magnético muda de nome. Passa a ser chamado de campo de indução magnética. Ou indução magnética. Ou simplesmente campo magnético. Por isso, há confusão. O nome campo magnético pode ser usado nesse caso. Mas o correto é indução magnética. A indução magnética deve ser ajustada conforme o local onde está mergulhado. No caso do ar, a indução magnética é igual ao campo magnético multiplicado por uma constante de permeabilidade magnética, representada pela letra mu zero. A unidade do campo de indução magnética também muda. É Tesla. O valor da permeabilidade magnética no ar e no vácuo podem ser consideradas iguais. E vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Se agora for colocado um núcleo de ferro na bobina, a indução magnética aumenta ainda mais. Esse milagre acontece porque dentro do núcleo de ferro existem pequenos ímãs. No estado normal, esses ímãs estão desorganizados e o resultado é a ausência de qualquer campo magnético externo. Então, quando o campo de indução magnética aparece, orienta os ímãs internos do ferro, que reforçam o campo da indução magnética, e todo mundo sai ganhando. A equação da indução magnética deve ser ajustada. Para isso, foi criada a permeabilidade relativa, mu r. Seu valor diz quantas vezes o material do núcleo aumenta a intensidade da indução magnética no vácuo ou ar. A permeabilidade magnética do ferro varia entre 2.000 a 6.000, valor bastante alto, e depende do tipo de ferro usado. Se você não sabe o tipo de ferro, use 3.500. Se o núcleo envolve completamente a bobina, como na figura, todo o campo de indução magnética fica concentrado dentro do núcleo. Veja, não foram desenhadas nenhuma linha de força fora do núcleo. Onde elas estão? Dentro do núcleo. Claro que isso é só na teoria. Na prática, sempre tem algum campo de indução magnética disperso ao redor do núcleo. Mas na maioria das aplicações pode ser desconsiderado. O campo fica todo concentrado no núcleo na forma de um fluxo magnético. Isso mesmo, tudo se passa como se o campo de indução magnética escorresse por dentro do núcleo. Esse fluxo magnético é definido como produto do campo de indução magnética multiplicada pela área da seção do núcleo. E é uma entidade muito importante no eletromagnetismo. E muitas vezes será usada com o sentido do próprio campo magnético, ou campo de indução magnética. O fluxo é referenciado pela letra grega Φ. Isso é exatamente o fluxo. Então, fica mais fácil de descrever o campo no interior de um núcleo em função desse fluxo magnético. A unidade do fluxo magnético é Weber. Pronto! Essas são as principais grandezas do eletromagnetismo. Você viu nesse tutorial as grandezas campo magnético, campo de indução magnética, fluxo magnético. Saber a diferença entre cada uma dessas grandezas do eletromagnetismo é importante para saber determinar a rotação de um motor, a potência, o torque, etc. Esses assuntos veremos em breve. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí